Olá a todos, o vídeo de hoje é um tutorial no look que eu estou a usar que é basicamente um look acastanhado envolto num pigmento dual chrome portanto tem duas cores dependendo de como a luz lhe bate às vezes reflete castanho, outras vezes reflete esverdeado e portanto eu brinquei com castanhos à volta deste pigmento que às vezes é castanho, outras vezes é esverdeado e portanto o look de hoje é este, vamos começar Ok, eu vou começar por fazer a minha pele como base vou aplicar a Cover Girl Outlast to Say Fabulous 3 in 1 e vou aplicar com uma Beauty Blender, aliás vou aplicar com uma Real Techniques molhada em toda a minha pele Ok, de seguida com o meu iluminador vou usar o meu Urban Decay Naked Skin vou aplicar na zona de baixo dos olhos e vou também espalhar com a Beauty Blender e vou pegar aqui nesta minha paleta pequenina da Catrice que tem vários cores, como eu tenho uma pequena borbulha a nascer-me aqui mesmo na ponta do lábio e está super vermelha eu vou pôr um bocadinho de verde aqui porque parece que... sério, está... para além de estar aqui uma bola, que daí de longe não se vê mas está aqui uma bola no meu lábio e está vermelha portanto vou pôr um bocadinho de verde aqui no sítio da borbulha e vou pôr o meu iluminador e agora normalmente eu fixaria toda a minha pele e também a zona de baixo dos olhos com o meu Laura Mercier Chance of Sensing Powder mas eu vou perceber-me que desde que comprei este pó esse tempo nunca mais usei mais nada portanto, hoje vou dar um bocadinho de uso ao meu Anastasia Beverly Hills Contour Kit que eu quase que deixei de usar por causa deste pó portanto, o que vou fazer é, vou fixar a zona de baixo dos olhos vou misturar um bocadinho estes dois tons o banana e este aqui esbranquiçado sem brilho e vou fixar debaixo dos meus olhos portanto, isto não só vai fixar como vai ajudar a iluminar e vou fixar o resto da cara de 5 ou Laura Mercier Chance of Sensing Powder Ok, e agora vou aproveitar para modelar e bronzear a minha cara vou usar também o meu Anastasia Beverly Hills Contour Kit e vou utilizar este tom assim mais sintente mas só um bocadinho aqui nesta zona mais para modelar portanto, a zona mais encuvada e depois vou talvez usar este aqui que é mais quente na zona mais em cima para bronzear mas não vou exagerar porque já se sabe que na minha pele às vezes fica um bocado too much e portanto vou ser suave e aí e aí e aí como blush vou usar o meu H&M no tom Apricot que é o blush que eu tenho usado constantemente viciei literalmente neste blush porque é assim um rosa pêssego super natural, quase parece mesmo o tom da pele quando fica meio rosadinha portanto vou aplicar subtilmente aqui nas maçãs do rosto fica tão bonito sério, é daqueles blushes que acho que nunca ficam demasiado, não sei por fim, para terminar a cara vou iluminar os topos das maçãs do rosto e hoje vou usar o meu iluminador que já não uso há séculos é o meu iluminador favorito de sempre que é o que eu estou a usar como espelho que é o meu Becca Champagne Pop e este iluminador é bem forte portanto vou ter um bocado de cuidado se bem que ele é... ai, tão lindo, meu Deus é sério, não há iluminador como este honestly antes de passar para os olhos vou no instante fazer as minhas sobrancelhas como a Anastasia Beverly Hills Browies que já não uso há algum tempo desde que comprei o Deep Brow Palmet que tenho andado a usar constantemente mas hoje vou usar o Browies e vou fixar com o meu Benefit Gimme Brow que é um género de um gel fixador bem, este cabelo na boca está a me irritar é um género de um gel fixador que tem pequenas fibras e tem cor portanto não só fixa o que já está preenchido por baixo como dá um género de um extra de preenchimento e um bocado de extra de cor agora vamos passar para os olhos já se sabe que vou usar como primer o meu Nars Smudge Profile Shadow Base que é o meu primer favorito de sempre vou aplicar nas minhas duas pálperas e vou fixar com pó translúcido solto agora que fixei vou começar os olhos quer desde já pedi desculpa se a luz estiver um bocado estranha eu consegui, não sei bem como há dois dias rebentar com um dos meus projetores eu costumo gravar com dois projetores um de cada lado portanto normalmente a luz está bem distribuída hoje eu só tenho um projetor porque eu consegui mandar um deles ao chão e rebentei com tudo houve curto circuito e tudo anyways as lâmpadas destas luzes são uma coisa assim um bobo assim muito grande e eu não sei onde é que é de comprar e portanto só estou a utilizar um e está mesmo na minha frente portanto se a luz estiver desequilibrada e um bocado desbranquiçada e um bocado desequilibrada é temporário é só até eu arranjar uma lâmpada para substituir graças a Deus não deve ficar projetor só rebentei com a lâmpada basicamente anyways moving on vou pegar na minha palete da NYX que é Ultimate e esta é a Ultimate Cool de Nudes Rose portanto é os tons frios e vou pegar neste tom aqui não por acaso queria um tom intermédio como não me apetece levantar daqui vou usar como tom basicamente eu quero um tom assim um bocadinho mais claro quero um tom castanho mas mais claro que este este vai ser o meu tom castanho mais escuro mas eu preciso de um par cada que seja um bocadinho mais claro e como não me apetece levantar daqui vou utilizar mesmo da minha palete da Anastasia Beverly Hills qualquer um destes tons é mais claro portanto se calhar até vou misturar estes dois e vou aplicar na minha arcada para que seja um castanho um bocado mais claro e depois sim vou pegar neste mais escuro agora sim vou pegar no tal castanho escuro que é também matte e vou pegar um pincel de precisão vou pegar neste aqui que eu adoro e o que é que eu vou fazer? eu vou fazer um género de um halo look portanto o halo é não sei pôr para português mas basicamente é o centro do olho é a parte mais clara e portanto o resto o canto externo e o canto interno são mais escuros e o pop de luz é no centro e portanto o que é que eu vou fazer? eu vou usar este castanho escuro e vou aplicá-lo aqui no canto externo e vou fazer o mesmo no canto interno e vou também puxar um bocadinho deste castanho escuro para a arcada mas não muito quero que fique na arcada mas na parte mais baixa da arcada e não na parte mais para cima porque em cima na parte mais elevada da arcada é aquele que eu tenho mais claro venho até aqui mesmo à curva da arcada e vou pôr um bocadinho só mesmo na parte mais curvada da arcada não sei se estão a perceber como se o canto interno e o canto externo estivessem ligados por esta arcada e só a parte do maia fica sem nada vou fazer o mesmo aqui deste lado e vou ligar também a arcada assim pronto estão a ver o castanho faz assim escuro escuro aqui escuro escuro no canto externo e aqui na arcada também tem um bocadinho e se acharem que ficou muito malinha por exemplo agora acho que está muito malinha aqui na arcada podem voltar a pegar naquele pincel que tinha o castanho mais claro e passar aqui na arcada para estes dois misturarem um bocadinho melhor agora temos o centro sem nada o que é que eu vou fazer? há aqui uma cor que eu quero muito usar eu também tenho esta cor em pigmento e eu não sei se isto vai ficar intenso o suficiente esta paleta tem uma cor aqui que parece verde depende como a luz bate às vezes é verde outras vezes é castanho e isto é uma cor igual a um pigmento da MAC que chama-se blue brown se bem que o da MAC acho que é meio azul meio castanho depende como a luz bate eu tenho um pigmento exatamente igual a este mas da Makeup Geek que é também tipo depende como a luz bate às vezes é verde outras vezes é castanho portanto eu primeiro vou aplicar em sombra que tenho aqui na minha paleta da NYX vou aplicar no centro só e se eu vir que não está intenso o suficiente podem sempre molhar a sombra mas como eu tenho um pigmento e o pigmento é sempre mais intenso se eu vir que não está intenso o suficiente eu ponho o pigmento por cima o que é que eu vou fazer? vou mesmo com o meu dedo e vou pôr só lá naquela zona onde está sem nada ok é isto mas agora com o pigmento que é da Makeup Geek que é exatamente a mesma cor às vezes é castanho outras vezes é verde é o Insomnia e o que eu vou fazer é vou pôr mesmo com o meu dedo vou pegar no lápis de castanho normal vou pegar no meu castanho da Wecorn e vou pôr na minha linha de água porque é um look todo muito castanho e eu quero dar alguma intensidade ao olho e portanto vou pôr dentro da minha linha de água e agora o que eu vou fazer na parte de baixo dos olhos é basicamente a mesma coisa vou aplicar o tal castanho matte escuro no canto externo e vou tentar não pôr muito no canto interno porque eu quero dar alguma iluminação ao canto interno e portanto vou tentar não exagerar muito mas basicamente o que eu vou fazer é aplicar o castanho basicamente em todo o olho tentando não pôr muito aqui no meio e depois vou ao meio pôr o tal pigmento para ficar também o efeito halo em baixo e agora para terminar os olhos vou pôr um quilo e meio de rimel não mentira antes de acabar vou iluminar o canto interno do olho e se calhar vou iluminar com este tom aqui esbraquiçado desta paleta porque eu não quero uma coisa muito quente não quero um dourado nem nada disso no olho quero assim mais neutro e portanto vou com um pincel daqueles tipo pontiagudos lápis vou aplicar este tom que é tipo esbranquiçado refletivo só um bocadinho no canto interno não quero demasiado porque o olho já tem alguma informação portanto é só para trazer um bocadinho de luz e como é branco não traz nenhum tom extra a este look traz só a iluminação que eu sinto com o look precisa de um bocadinho ok para terminar vou pôr algo nos lábios acho que qualquer coisa neutra aqui fica muito bem até castanhos mais fortes ficam bem eu se calhar vou assim para um neutro acastanhado acho que é capaz de ficar bem castanhos escuros ficam bem neutros ficam bem eu vou para um neutro acastanhado não muito escuro e acho que é capaz de ligar bem dá a ideia este é o Colourpop Ultra Satin no Tom Point Zero e pronto é este look espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo Tchau